A metodologia da certificação Top Employer é muito rica para nós do Banco do Brasil. A metodologia prevê que a gente receba um feedback a respeito de como as nossas políticas e práticas estão quando confrontadas com as políticas e práticas das empresas que participam aqui do Top Employers. Isso permite que a gente consiga avaliar onde nós temos espaço para evoluir e que a gente de fato evolua. É assim que nós temos utilizado a metodologia e é muito importante para nós da Top Employers. Nós do Banco do Brasil estamos muito felizes por pela sexta vez termos sido certificados pelo Top Employers. Isso significa que nós estamos conseguindo evoluir nas nossas políticas e nas nossas práticas de gestão de pessoas. A cada ano nós estamos aumentando o nível de satisfação dos funcionários, a nossa pesquisa anual de satisfação e engajamento. Então, ao mesmo tempo que nós temos um reconhecimento externo, esse reconhecimento interno significa para a gente que nós estamos no caminho certo. A gente fica muito feliz de participar da comunidade Top Employers. Nós estamos muito bem acompanhados. A gente percebe que são empresas de nível global, empresas que levam muito a sério essa questão da política de recursos humanos. Nós ficamos muito felizes e nós comemoramos muito internamente no Banco do Brasil essas conquistas. Ao mesmo tempo que nós ficamos muito felizes, nós também temos uma responsabilidade de continuar evoluindo essas práticas. E esse é o nosso compromisso com os nossos funcionários. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma